Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o André Boni, educador financeiro e criador do Blog de Valor, que é um dos principais sites de educação financeira do Brasil. Aqui no nosso canal é um canal sobre finanças e investimentos de adultos para adultos, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu queria falar pra vocês um assunto que eu acho muito interessante, que tem a ver com a liberdade financeira, né? Eu já fiz um vídeo aqui no canal, vários, né? Falando sobre independência, liberdade financeira, viver de renda, dessa coisa toda que todo mundo sonha e tem como meta de vida em algum momento. E aí tem um aspecto, né? Teve até um vídeo que eu falei sobre liberdade financeira, dizendo que no meu conceito a liberdade financeira não é a mesma coisa que a independência financeira. A liberdade financeira é aquele dinheiro que você já tem, que você acumula, mesmo que você ainda não precise largar o trabalho, por exemplo, pra viver, ou ainda não possa, na verdade, largar o trabalho pra viver, mas que ele já te dá uma segurança pra você começar a escolher o emprego, se você não gosta da sua carreira você faz uma transição, você não tá ali mais, ah, pintou um trabalho, pô, esse trabalho eu não tô afim de fazer, não vou fazer. Então isso tem a ver com liberdade, né? Então por isso que eu acho que a liberdade financeira, ela não é a independência financeira, ela é um processo que pode acontecer antes de você ter o dinheiro da liberdade financeira, abastando pra isso você ter uma boa reserva de emergência e uma grana que te permita fazer escolhas, tá? E aí o que que acontece? Uma coisa que eu acho muito interessante também é que às vezes, quando a gente fala disso, de liberdade, de dinheiro, eu já falei muitas vezes também que o dinheiro, os investimentos principalmente, eles são meios para alcançar objetivos, né? E às vezes grande parte das pessoas se perde na, vou usar essa palavra, adoração, digamos assim, ao dinheiro e não ao objetivo. E isso cria às vezes situações ruins, situações onde a relação da pessoa com o dinheiro passa a ser uma relação mesquinha, uma relação do acumular por acumular sem uma finalidade. e a pessoa começa a sacrificar coisas do dia a dia da vida, né? O que é um clássico exemplo de falta de inteligência financeira, quer dizer, a pessoa consegue acumular, consegue juntar dinheiro, mas ela não tem inteligência financeira, portanto ela não usufrui do objetivo que é o motivo dela ter aquele dinheiro. Então o objetivo passa a ser ter mais dinheiro e não conquistar liberdade nem independência financeira. E qual o problema disso? O problema disso é que a pessoa se torna realmente escrava do dinheiro. E o processo de aprendizagem, de educação financeira, tudo que a gente fala aqui, é o contrário disso, é você se libertar do dinheiro. E para se libertar dessa necessidade de dinheiro, a única coisa que você pode fazer é se educar e para exercer essa possibilidade de liberdade, escolher o rumo da sua vida. Então isso é a liberdade financeira. Inclusive tem muita gente que tem dinheiro em conta, tem muito dinheiro em conta, mas não exerce a liberdade financeira. Então o exercer a liberdade financeira está muito mais associado a uma questão mental psicológica, né? Uma questão de mentalidade, do que uma questão de quanto dinheiro você tem. tanto é que existem pessoas que têm uma boa condição, mas ainda assim se submetem a outras situações que não seriam aquelas que ela gostaria de submeter porque ela quer receber o dinheiro. Então ela coloca como prioridade não os desejos e objetivos que ela possui, mas o acúmulo sem motivo. E isso pode levar a um processo de frustração, de infelicidade ou de um sentimento de assim, nunca vai atingir uma satisfação porque ela não consegue se sentir livre. Então essa questão da liberdade financeira é o dia que você fala assim, pô, recebi uma proposta de trabalho, né? Boa pra caramba, como já aconteceu comigo aqui com o canal, sei lá, milionária. Ah, você quer isso aqui? Hum, eu não gosto dessa empresa não, eu não tô afim de ser parceiro dela não. Não tem interesse. Ah, você quer trabalhar aqui em tal coisa? Aí você fala, no seu trabalho aí, você fala, não, eu não gostei do pessoal, eu achei que aquela parede daquele escritório verde, eu não gosto do escritório verde e eu não quero trabalhar lá. Pronto. Você tá exercendo a liberdade ali, a liberdade de escolha. Então o exercício da liberdade financeira não está associado àquilo que você tem na conta. Ele está associado àquilo que você tem na mente, claro, que é amparado pela sua inteligência financeira de fazer com que aquilo que você vai acumulando te dê o respaldo para fazer isso. Agora, só ter o dinheiro não é suficiente. Ah, se eu tiver 10 milhões, pode não ser suficiente pra você exercer a liberdade financeira. Então, a beleza desse negócio é que o processo de acumulação acontece ao longo de anos. E nesse processo você vai amadurecendo, vai se conhecendo e vai começando a ver aquilo que vale a pena ou que não vale. Porque eu conheço muita gente que já tem um patrimônio significativo, mas que continua aprisionado no trabalho, num nível de pressão exagerada, fazendo coisas que talvez não quisesse fazer, tentando mostrar pra si próprio algo que eu não faço a menor ideia do que seja. Entendeu? Então eu falo, pô, mas essa pessoa aqui pode juntar 50 milhões que ela vai continuar nessa batida aí. E aí não vai ter liberdade financeira aí. Então se ela não resolver outras questões ali, sei lá de quê, de aceitação pessoal, alguma coisa de origem psicológica, sei lá o quê, ela nunca vai exercer a liberdade financeira, por mais dinheiro que ela tenha. Então isso é importante que a gente cuide, não apenas das nossas ferramentas financeiras, efetivamente, saber acumular, saber investir, saber gastar, mas também que a gente cuide do nosso capital humano, das nossas condições psicológicas e tudo mais, pra que a gente usufrua de uma maneira saudável desse processo que a gente vai construindo ao longo do tempo de acumulação. Senão, você simplesmente não vai exercer a liberdade financeira, mesmo tendo dinheiro em conta. E aí que vem uma coisa, tem gente que consegue exercer a liberdade financeira com muito menos do que outras pessoas que tem muito mais e não conseguem. É lógico que às vezes a gente vai pegar a história de bilionários e a gente vê, pô, mas por que esse cara tá trabalhando? Ele tá trabalhando porque ele gosta, ou porque ele quer, ele se desafia. Então aquilo já não é mais um precisar, é mais um realizar, é um processo de autorrealização. Pô, é uma competição, né? Ele tá competindo com outros competidores tão capazes. E é uma outra coisa. Então, não é por necessidade. Então, isso eu acho que é importantíssimo que a gente tenha em mente, que é o seguinte, cuidar da grana, cuidar da parte financeira, dos investimentos, da educação financeira, é uma parte importantíssima. mas é necessário também ter uma preparação humana, individual, mental, né? Emocional, e até, sei lá, espiritual, se for o caso, pra que você lide com isso de uma maneira positiva, e isso efetivamente traga qualidade de vida, conforto pra sua família, e liberdade de decisão, liberdade de escolha. Quando você joga nesse prisma todo disso que eu tô te falando, talvez tenha uma coisa que vai inverter a sua visão de liberdade financeira. Às vezes, muita gente, né, naturalmente, associa a liberdade financeira ao quanto que você ganha, ao quanto que você recebe. Mas, eu tenho certeza e convicção absoluta que você não tem como medir a liberdade financeira de uma pessoa por quanto ela ganha ou por quanto ela tem. Eu acho que a liberdade financeira, de fato, na acepção da palavra liberdade, né, no conceito correio da palavra liberdade e financeira, ela vem ao contrário. Ela vem daquela quantidade de dinheiro que a pessoa recusa, né, que ela vai recusando ao longo da vida, porque simplesmente ela não tá afim de fazer uma determinada coisa. Então, a minha visão de liberdade tá associada ao que eu não estou afim de fazer, quanto que é aquilo, o dinheiro se torna irrelevante nesse processo, simplesmente porque eu não estou afim de fazer. Então, pra gente atingir aqui a nossa liberdade financeira, eu, você e todo mundo, vamos sempre cuidar também da nossa cabeça, da nossa mente e ter isso tudo em perspectiva aí, porque é exatamente isso, é o quanto eu recuso, o quanto eu posso recusar de dinheiro que me mostra o grau de liberdade financeira, uma vez que eu recuse isso, porque eu não tô afim de fazer aquele trabalho. Beleza? Então, é esse o vídeo de hoje, um abraço e até o próximo aí. Tchau, tchau. Tchau.